Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte assunto. Uso de um remédio paliativo para o problema de ejaculação precoce. Bom, o uso da paroxetina, dos antidepressivos para ejaculação precoce, pode ser considerado como um remédio paliativo. Mas não que o remédio não faça o efeito, o remédio está lá, funcionando. Acontece que antes do remédio ser utilizado, o paciente tem uma doença. Sim, ejaculação precoce, ejaculação rápida é uma doença. Então a pessoa tem a doença, uma doença que na maioria das vezes não tem cura, e vai tomar o remédio. Vai tomar o remédio e culpa a falta dele por não ter resolvido o problema, porque parou de tomar, voltou. Então, sim, pode ser um problema paliativo a necessidade de fazer uso contínuo da paroxetina quando o paciente tem ejaculação precoce. Mas não são todos os pacientes que têm que ficar tomando a paroxetina a vida inteira. A regra é não ter cura, mas toda regra tem sua exceção. Então, alguns pacientes, eu mando comprar duas caixas, tomam a primeira, aí quando vai para a segunda já não sente mais necessidade e não tem mais que tomar paroxetina por um bom tempo ou nunca mais tomam a paroxetina. Enfim, é basicamente para explicar. Sim, a paroxetina pode ser entendida como um remédio paliativo. Não por causa do remédio, mas por causa da doença, porque a doença, ela não tem cura, né? Mas o controle da ansiedade pode fazer com que... E o uso do remédio pode fazer com que você consiga excelentes resultados com o uso da medicação e até ter relações sem necessariamente usar a paroxetina no futuro.